Agora o bicho vai pegar o novo acordo do INSS, tem muita gente que já está perdendo o pagamento do INSS, vou explicar para vocês do que se trata esse acordo que foi assinado, o que está acontecendo e o que as pessoas devem fazer, vocês estão vendo aí, então se você tiver dúvidas ao final desse vídeo, vai deixar, portanto, o seu comentário, tudo o que você escreve nas redes sociais é de extrema importância, uma vez que isso vai chegar até as nossas autoridades, eles vão, portanto, saber aquilo que vocês precisam, então participação é importante, você que ainda não é inscrito ou não é inscrita, eu vou fazer um convite especial, é de graça esse trabalho informativo que eu faço há anos, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para estar recebendo esse informativo e saber o que fazer, já vou adiantando, tem muita gente que estava recebendo desde 2020, acabou de perder o pagamento agora, no final do vídeo eu vou explicar para vocês como agir nesse momento e quem são os futuros aí que podem ficar sem pagamento, então o vídeo é importante, vocês vão entender porquê, olha, não esquece de compartilhar para ajudar, vou contar com a ajuda de vocês mais uma vez, compartilhem no Facebook, lista de amigos do Telegram ou do WhatsApp, são todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. O INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, começou agora no início do ano, mutirões para que as pessoas que recebem algum benefício por incapacidade, voltem a trabalhar mesmo estando doentes ainda, é um problema sério, o objetivo é reduzir a fila para avaliação sócio-profissional, com quase 40 mil pessoas que estão aguardando nas superintendências regionais, que ficam no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Florianópolis, Pernambuco e Distrito Federal. Esses esforços concentrados, não apenas para realizar e reduzir significativamente o acervo de avaliação sócio-profissional pendentes, mas também reforçar o compromisso do INSS na melhoria contínua do serviço e bem-estar do segurado, e garantir a melhoria contínua dos seus serviços e bem-estar. Portanto, para que eles recebam o atendimento necessário na sua volta ao mercado de trabalho. Após a avaliação inicial, os profissionais irão prosseguir com o atendimento aos segurados, considerados aptos para o programa de reabilitação profissional, assegurando efetivo processo. As equipes técnicas de gestão de serviço de reabilitação profissional nos estados regionais estão à frente do trabalho oferecendo suporte integral na realização dessa ação. Os segurados serão contactados por meio de equipe de reabilitação, portanto, não haverá agendamento espontâneo, você não vai poder agendar. Tem que aguardar o contato do INSS. Nós vamos entender como funciona esse serviço, mas por que eu estou fazendo o vídeo? Porque o INSS e a Defensoria Pública da União assinaram um acordo com o Ministério da Previdência também, agora no início do ano, para ser mais exato, aqui no mês de março, de reabilitação eficaz. Olha aí o projeto. A atuação em rede digna para o trabalhador em todo o país. A iniciativa visa aumentar, ampliar a perspectiva entre a reabilitação profissional e as empresas de capacitação de segurados. O projeto permite que se atue na avaliação da reabilitação profissional junto ao INSS com as empresas e intermediando o caminho de segurados em reabilitação para a realização de treinamentos em empresas que estão abaixo da cota destinada aos reabilitados. Então, empresas são obrigadas a ficar com o funcionário. Agora, imagina o funcionário do INSS que já entra sendo obrigado a receber a pessoa que tem um problema de saúde. A empresa é obrigada a aceitar um profissional que tem problemas para que cumpra cotas. Então, esse funcionário já vai ser um funcionário marcado. Conforme o texto, esse acordo tem o objetivo de ampliar a cooperação mútua entre participantes para garantir resultados satisfatórios no retorno do segurado ao mercado de trabalho na conclusão da reabilitação profissional do INSS com a otimização de recursos públicos dispendidos na execução do programa. Nós temos aqui com vagas de emprego em aberto dentro do sistema de cotas estabelecido no artigo 93 da Lei 8.213 de 1991. O que fala essa lei no artigo 93? Determina que as empresas com mais de 100 funcionários empregados preenchem pelo menos de 2% a 5% nos seus cargos com beneficiários reabilitados do Instituto Nacional de Ciclo Social e pessoas com deficiência. Ou seja, a pessoa está recebendo um auxílio-doença porque não consegue trabalhar ou aposentadoria por invalidez, a empresa é obrigada a aceitar esse funcionário doente e que foi reabilitado. Acontece que, muitas das vezes, isso não se torna uma realidade. A pessoa volta sem condições de trabalhar por medo de perder o seu benefício, volta ao mercado de trabalho doente e acaba se afastando das funções e, portanto, essas pessoas são retiradas do pagamento do benefício do INSS e forçadas a ingressar no mercado de trabalho. Para muitos isso é excelente. Graças a Deus existem aquelas pessoas que têm uma mentalidade firme e que acabam superando as suas barreiras. Isso é a melhor coisa que pode existir no mundo. Uma pessoa que supera as barreiras e consegue, portanto, voltar ao mercado de trabalho. Isso é espetacular. É imprescindível e muito necessário. Mas não acontece. Isso acaba se tornando um sonho, uma utopia, porque nem sempre é isso que acontece. Então, como funciona o serviço de reabilitação? Está tendo mutirões agora. A reabilitação profissional envolve vários profissionais do INSS com formação em terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, sociologia, pedagogia, serviço social, entre outros. Esses profissionais atuam na avaliação e na condução do processo de reabilitação profissional, avaliando, informando, orientando e acompanhando o cidadão nesse programa. Os encaminhados ao serviço de reabilitação profissional do INSS, ou seja, pessoas que estão recebendo auxílio-doença podem ocorrer da seguinte forma. Por meio de perícia médica, o médico fala, você tem condição de voltar ao mercado de trabalho. Por meio de requerimento espontâneo, eu quero voltar ao mercado de trabalho. Em último caso, por força da Justiça Federal. Na perícia médica, o segurado afastado por incapacidade temporária, seja por doença ou por acidente de trabalho, se ele for constatado a provável impossibilidade de retorno à atividade profissional habitual, de forma permanente, ele pode ser encaminhado para a avaliação pericial e sócio-profissional. Então veja bem, a pessoa recebe o benefício por incapacidade. Foi constatado que ele não vai poder trabalhar mais, ou seja, que aquele impedimento dele para o trabalho, pode ser parcial ou total, vai ser pelo resto da vida. Mesmo assim, eles não vão aposentar essa pessoa. O que eles fazem? Eles querem empurrar essa pessoa para o mercado de trabalho. Então ele vai ser encaminhado para uma avaliação pericial e sócio-profissional. A depender da situação, poderá ser encaminhado para, mesmo doente, mesmo tendo problemas, para treinamentos, cursos profissionalizantes e aprendizados para requalificação do exercício de uma atividade profissional compatível com a atual capacidade laborativa que lhe seja adequada às condições. Ou seja, mesmo com impedimento, o INSS quer que essa pessoa deixe de receber o benefício para poder voltar a trabalhar. Sobre o benefício, para que não haja dúvidas, se você for encaminhado à reabilitação profissional, você deve aceitar o encaminhamento. Durante o desenvolvimento desse programa de volta ao mercado de trabalho, programa de reabilitação, o segurado continua recebendo o benefício do INSS. Após a conclusão de todo o processo, e com resultado positivo, veja bem, o segurado retorna ao mercado de trabalho e a sua atividade originária ou outro é compatível com a sua condição atual. Em caso negativo, veja bem, você que chegou até aqui, deixou aquele like, aquele joinha da confiança, que já compartilhou o vídeo agora para ajudar outras pessoas, em caso negativo, caso a reabilitação não seja possível, o que ocorre? A aposentadoria por invalidez. Então é importante destacar que o serviço de reabilitação profissional é um programa e não se trata de um atendimento isolado. Há uma sequência de providências e inúmeras etapas que, por isto, existem critérios aí para que o segurado seja considerado elegível para ingressar no programa de reabilitação e possa, então, ser encaminhado por um profissional que irá conduzir em todas as etapas de formas previstas nas normas do INSS. Após a conclusão do processo, em caso de sucesso, o segurado será reavaliado e considerado apto para ingressar no mercado de trabalho em atividade compatível para receber um certificado de reabilitação profissional que lhe dará direito de ocupar vagas previstas na legislação pernitente. Ou seja, a empresa é obrigada a aceitar um funcionário com problemas. Nos casos em que foi constatada a inviabilidade da reabilitação, não é possível você voltar a trabalhar, o profissional de referência do INSS dará o seu parecer encaminhando para a nova avaliação pericial a fim de verificar a possibilidade de aposentadoria por invalidez. Então, diante da complexibilidade do processo de recuperação de um trabalhador e dos inúmeros custos que envolvem tantas atividades e tantos profissionais, já existe, como vocês viram, eu falei para vocês no início do vídeo, acordos entre o INSS, Departamento, a Procuradoria da União e empresas para inserir esses profissionais no mercado de trabalho. Acontece que isso nem sempre se torna uma realidade. Acaba sendo aí uma utopia, um sonho. Por quê? Uma pessoa doente nem sempre tem condições de voltar ao trabalho, mesmo que ela queira, e acaba sofrendo as consequências. Aqui, para quem chegou no vídeo, lembrando que durante a pandemia, então desde 2020 até dezembro de 2023, o serviço de reabilitação profissional estava suspenso, as pessoas não poderiam perder os seus benefícios. Acontece que começaram a ser chamados, conduzidos ao processo e tiveram os seus benefícios, na sua grande maioria, cancelados. Aqueles que apresentaram documentação médica de que não tinham condição de voltar ao trabalho, como receberam por muito tempo, o INSS simplesmente cancelou o benefício e essas pessoas não podem ir para a justiça. Então, você que chegou aqui ao vídeo, que conhece alguém nessa situação, ou talvez seja a sua situação, você recebia benefício do INSS por incapacidade, estava no programa de reabilitação profissional, foi chamado, passou pela perícia social, perícia médica, levou a sua documentação e o INSS cortou o seu benefício, você não pode entrar na justiça. Então, a orientação agora é calma, você tem direito, você tem qualidade de segurado, tem direito aos benefícios do INSS, pelo menos até o início de 2025. Então, o momento agora é recomeçar, começar do zero. Se você ainda está sem condição de retornar ao mercado de trabalho, corre atrás da documentação médica. Se você já tem a documentação médica, aguarde um período de 30 dias e agenda uma perícia presencial no INSS, para que nós possamos recomeçar esse trabalho. Eu aconselho que você busque um advogado próximo de você, mas não desiste. O INSS quer que você desista de receber o seu benefício por incapacidade, que é forçar a você que está sem condições a retornar ao mercado de trabalho. Isso não é possível, tá? Você tem direitos e tem que lutar pelos seus direitos e o canal Drone Diário vai continuar informando a vocês. Peço, por favor, que vocês compartilhem os vídeos, porque eu estou sofrendo algumas restrições aqui do YouTube. Então, para evitar isso, compartilha no Facebook, lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. e eu espero ter informado vocês, espero que vocês tenham entendido essa situação. Começa do zero. Vamos começar tudo de novo o benefício junto ao INSS. Vou voltar com o mesmo assunto quantas vezes for necessário. Para isso, eu vou aguardar os seus comentários. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Eu espero de coração ter ajudado vocês, vocês tenham entendido. Se não entendeu, não tem problema. Eu vou aguardar comentários para eu falar novamente. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Tchau. 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 Tchau.